Fábrica Verde apresenta Macaco Inglês Será que ele diz Yes, we have bananas? Não, o macaco inglês tem esse nome pela coloração muito branca em todo o corpo e a cara avermelhada, tem um inglesinho mesmo mas só nas cores, que essa espécie é exclusiva do Brasil mais especificamente do Amazonas e do Acre também chamado de uacari branco, o animal tem a cauda curta a maioria dos macacos tem a cauda bem maior vive na copa das árvores em galhos muito altos raramente pisa no chão mas, como diz o velho ditado, quanto maior a altura, maior o tombo o macaco inglês está ameaçado de extinção pelo desmatamento ou a gente cuida da natureza ou bye bye macaco inglês Música 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 Música